A Lufthansa e o governo alemão chegaram a um acordo para uma operação de resgate no valor de 9 mil milhões de euros para impulsionar o setor da aviação. Com este pacote de resgate, o governo terá dois assentos no Conselho de Administração e uma participação de 20% no grupo, proprietário de companhias aéreas na Alemanha, Áustria, Suíça e também na Bélgica. A empresa vai encerrar a operadora de baixo custo Germanwings e planeia eliminar 10 mil postos de trabalho. Segundo o Ministro das Finanças da Alemanha, o compromisso preparado tem em conta o momento atual e quando a empresa voltar a funcionar normalmente, o Estado vendrá as suas ações. Disse ainda ser esta a sua esperança enquanto Ministro das Finanças e que a pequena margem de lucro vai permitir financiar os pedidos de apoio de várias outras empresas, não apenas da Lufthansa. O empréstimo do Estado francês no valor de 7 mil milhões de euros concedido à Air France KPLM no mês passado incluiu um compromisso para reduzir as emissões de carbono para metade até 2024. As transportadoras aéreas norte-americanas American Airlines, United Airlines e Delta Airlines também se viram obrigadas a pedir auxílio ao Estado. Obrigado. 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 Obrigado.